O projeto teve como campo de estudo a percepção dos consumidores em relação à evolução das logomarcas do setor automobilístico. Em primeiro momento foi realizada uma revisão bibliográfica para identificar os elementos que compõem as marcas. E nessa revisão identificamos que o valor de uma marca é posta pelo consumidor, é ele que define isso. E existem cinco categorias que irão, se bem trabalhadas pelas empresas, irão garantir essa criação de valor para as empresas, segundo David Yaka. Essas cinco categorias são a lealdade, que é a probabilidade do consumidor trocar de marca, o conhecimento, que é a capacidade do consumidor de associar produtos e serviços a uma empresa, a qualidade, que é como o consumidor irá perceber a empresa, se pode ser uma qualidade boa ou uma qualidade ruim, dependendo da performance do produto ou serviço, associações, que é tudo aquilo que estará exposto ao consumidor, que irá remetê-lo à empresa, e o alcance, que é o significado que a empresa tem para o consumidor. Aqui procura-se responder uma pergunta que é qual é a melhor empresa para o consumidor naquele ramo. Além disso, foi identificado também que existem dois tipos de identidade, a identidade conceitual e a identidade visual. A identidade conceitual é criada dentro da empresa, seria a razão de existir da empresa, e a identidade visual é o meio de transmitir essa ideia criada dentro da empresa para o consumidor, por meio dos elementos de marca. Dito isso, a gente foi realizado um mapeamento das marcas automobilísticas, levando em conta uma notícia da Forbes, na qual ela elencava as maiores empresas do setor. Além disso, foi feita uma busca para o mapeamento da evolução dos logotipos, no decorrer dos anos, dessas empresas. Então, foi realizado um survey, e nesse survey, os entrevistados, o público, eram expostos a responder qual a intensidade da mudança dos elementos gráficos, dos logotipos, no decorrer do tempo. Então, eles tinham que selecionar entre nenhuma mudança, pouca, média, muita e radical mudança entre os elementos que estavam ali. Esses elementos que foi notado que eram semelhantes entre os locos dessas empresas, eram a identidade da cor, a quantidade de linhas e curvas, os formatos, o nível de integração entre os objetos e o detalhamento. Então, nesse questionário, o público devia selecionar a intensidade da mudança para cada um desses elementos. E foi observado que houve uma tendência muito grande ao longo dos anos de ter uma mudança radical e muita, do tipo radical e muita entre as empresas. Porque, de fato, todas as dez empresas que estavam no questionário, sete tiveram a grande maioria das respostas voltadas para ter uma mudança radical e muita no nível de mudança. Apenas duas tiveram pouco ou nenhuma mudança e apenas uma teve mudança do tipo moderada. Outra observação feita é que, no decorrer dos anos, os locos passaram a ser mais minimalistas, mais simples, com cores mais neutras, sem contraste, sem um grande contraste entre as cores. E uma das limitações da nossa pesquisa é a nossa amostra, que não foi uma amostra tão grande, hoje tivemos 31 respostas e ficou muito limitada às empresas dessa notícia da Forbes. Então, essa pesquisa depende de outras, no futuro, que possam aumentar o número de empresas analisadas. Agora saiu.